O amor entendido como um reconhecimento radical do outro. É a dimensão individual da política, que é um procedimento ligado à verdade. A verdade da política, a verdade da pólise, a verdade do comum, é a verdade do amor, que é a verdade de se abrir ao outro. Então, no final do meu livro, eu trago dois verbos que parecem ser o antídoto contra essa construção do idiota, que é pensar e amar, que são verbos revolucionários. Então, esse amor que passa por você olhar para o outro e ver ali uma pessoa com desejos, com diferenças, com qualidades, com defeitos, com virtudes, e mesmo assim querer que aquela pessoa se torne o seu companheiro no sentido de companheiros, de dividir o pão, de lutar junto para transformar a sociedade, eu acho que esse é o primeiro passo, ainda que pequeno, na direção desse outro mundo, no qual o idiota seria um personagem de ficção. Eu não sei se você viu, Glauco, um filme chamado Idiocracy, da década de 90, 2000, talvez. Eu vou recomendar a todo mundo que está nos assistindo que busque esse filme. Ele não passa muito porque talvez hoje ele soe não mais como uma comédia distópica e muito próximo da realidade. Um cara dorme na década de 90, 80, era um cara mediano, um cara medíocre, ele dorme por alguma questão, ele fica congelado lá por não sei quantos anos, mas quando ele é descongelado e volta à vida, está uma sociedade que só tem idiotas. E ele se torna a pessoa mais inteligente do planeta. E é mais ou menos isso, se deixarmos as coisas correrem como estão, no futuro nós não vamos ter nem a capacidade de estar aqui dialogando como nós estamos. O Saramaco tinha uma frase que eu também acho muito legal, que ele dizia que, com o Twitter, em pouco tempo todo mundo estaria gruindo. Algo parecido. Cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade de conversar, cada vez mais vão ter dificuldade de encontrar pontos em comum pelos quais seja possível lutar.